Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou começar a nossa caçada virtual mostrando a loja do meu querido amigo Rony Loco Ele tem uma loja aí, vamos dizer assim, oficial, na Shopee, onde ele vende lá alguns itens Então eu resolvi mostrar pra vocês aqui, até porque o público gosta desse tipo de conteúdo Portátil, tem jogos, tem bastante coisa, eu não vou mostrar item por item Porque tem muita coisa, mas também não é tanta coisa assim, você não vai perder horas e horas navegando ali Então eu vou deixar o link da loja dele, depois vocês deem uma conferida Mas vamos dar uma pincelada rápida aqui pra gente ver o que tem Tem até a TVD do Top Gama, aumenta esse preço aí Rony, o Top Gama tá em alta aí no momento Então tô dando essa força aí pro meu querido amigo Rony Cara, ele tem muita coisa aqui, tem o Sup, pra quem curte um portátilzinho Tem o OPL, ele já vende aí o sistema, muita gente me pergunta sobre isso Se eu faço, se eu trabalho, eu não faço, eu não entendo muito disso Eu sou consumidor igual a vocês também, eu só uso, não sei fazer, meu negócio é portátil Tá? Mas bastante coisa aqui, ele tem ó, tem DVD, tem jogos aqui de Play 3, bastante jogo de Play 3 aqui Ele tem, tá? Jogo de PSP, ó, tem aqui Tá? Então pra quem não conhece também, eu vou deixar o link do canal do Rony E o link da loja dele aí, da Shopee Ele faz caçadas, faz muitas caçadas em feiras aqui do Rio de Janeiro também, tá? E no próximo vídeo eu vou mostrar também do meu amigo Muan Broz, do KS Vou divulgar essa galera aí, já que eu tô nesse processo aí de fazer esse tipo de vídeo, né? Esse tipo de conteúdo, nada melhor do que divulgar aí os meus parceiros, os meus colegas Então nesse primeiro vídeo, vou mostrar um pouquinho aqui da loja do Rony Olha, eu tinha falado que não tem muita coisa, mas tem muita coisa sim, ó, tá? Você tem mais de cinco páginas aqui de produtos aqui que ele tem Tem uma variedade muito grande, então eu não vou ficar entrando item por item resenhando Mas se você gosta de videogame, tanto atual quanto retrô Gosta de filmes, ele tem muitos filmes aqui em DVDs também Originais, paralelos e por aí vai Então tem muito conteúdo de Play 1, Play 2, Play 3 Controle, chave de fenda Cara, tem muita coisa aqui Dá uma navegada na loja dele Dá uma conhecida Tem controle de Xbox, controle de Super Nintendo Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição Agora sim, vamos pro vídeo aí, pras caçadas de alguns itens que eu separei aqui pra vocês específicos Beleza? Bom, como eu havia falado, eu não vou ficar aqui restrito só a Shopee, tá? Eu tô caçando um controle pra mim, um controle bacana pra PC Porque eu tô querendo emular algumas coisas no computador E eu tô tendo muita dificuldade com controles da Ípega, né? Porque os controles da Ípega são mais direcionados aí pra celular Eles funcionam também em PC, mas você tem que fazer uma combinação de teclas lá Eu nunca sei qual modo que eu coloco Eu coloco no Xbox e não funciona direito Principalmente, ou melhor dizendo, pelo menos nos emuladores que eu uso Os controles ali não respondem muito bem no modo do Xbox Já tentei com fio, já tentei, enfim, não me adaptei bem Eu quero um controle com pegada mesmo de console, de PC, algo do tipo Esses controles da Ípega, como eles são mais voltados pra celular A pegada dele não fica legal pra jogar no computador, jogar no PC Mesmo que eu vá jogar emulador E um dos controles que vocês sabem que eu busco Tô caçando, como eu tô falando, eu quero comprar pra mim, né? Então essa série de vídeos aqui surgiu dessa coisa Enquanto eu tô pesquisando e comprando Pra mim eu separo aqui alguns itens pra conversar com vocês E de todos os controles, pelo menos eu vi vários, vi vários Separei muitos, botei muitos no carrinho Cheguei à conclusão, assim, cheguei ao veredito final De que eu, pelo menos atrelando ali, questão de custo-benefício Eu sei que tem controles aí maravilhosos, mas aí também Não tá muito dentro do meu orçamento Então, dentro do meu orçamento e baseado nas opiniões das pessoas aqui Nos vídeos de review que eu vi, eu cheguei ao consenso De que eu vou pegar esse daí pra jogar os meus consoles Os meus emuladores e tal no PC Eu não encontrei aqui a marca específica dele Por incrível que pareça Vamos analisar juntos aqui Mas, cara, avaliações da loja Vocês já sabem que só tragam aqui lojas que realmente são boas Tem boa reputação, tanto na Shopee quanto no AliExpress Então, com relação a isso, podem ficar despreocupados Já foram pedidos 447 controles desses Que tá aí em rota de entrega Já foram entregues e avaliados 159, tá? Então, ele tem uma nota aí 4,8 Lembrando que a pontuação máxima é 5 Então, o controle, realmente, ele é muito bonito, cara Todo mundo, não só pelas fotos da própria divulgação aqui da venda dele, né? Da própria loja Como da galera que tá resenhando aqui, ó Muitos brasileiros compraram ele, ó A galera dando nota boa aqui Dizendo que ele tem uma ótima pegada Material robusto e tal Não sei o que E ele é muito bonito Principalmente essa versão Eu não gosto de eletrônico branco, né? Principalmente controle Que é uma coisa que a gente pega ali Às vezes com a mão suja, algo do tipo Mas eu confesso que esse branco Eu sou Botafogo, do Rio Então, preto e branco, pra mim, são as cores que eu mais curto, assim, né? Então, realmente tá muito bonito Mas eu devo, de fato, pegar o preto ali Que eu achei mais bonito ainda, tá bom? Então, eu não encontrei Especificação dele aqui, técnica Do nome do controle, né? Vamos aqui em informações gerais Ó, controlador sem fio Bluetooth Pra Nintendo Switch Mas funciona em PC Funciona em celular Já vi ali nas especificações Mas não traz aí um nome Um modelo específico Parece, até pela questão do preço, né? Como a gente viu ali No momento Hoje é dia 16 de junho No momento Ele tá saindo por esse valor Pode ser que aumente Pode ser que abaixe Então, R$66,00 R$67,00, né? Frete grátis aí via AliExpress Então, não tem É um controle, de certa forma, genérico Mas é um controle, cara Aparentemente, muito bom Pelas fotos ali A gente já vê que essa empunhadura aqui Meio que de couro sintético Um emborrachado aqui e tal Né? Tô me baseando ali Pela opinião da galera E pelos reviews aí Pelos vídeos que eu vi Tá? Então ele não tem Não encontrei um nome específico dele Mas o link vai tá aí na descrição Tá vendo, ó? Turbo Tem modo turbo Tem vibra call Pelo menos o que a galera falou ali Que tem Vibra chão Vibra chão feedback Óbvio E ele aqui, tá? Os motores aqui que vibra Ficam aqui na empunhadura Óbvio que vai depender Do jogo que você vai jogar Da plataforma que você vai jogar, tá? Bateria de 550 mAh Interessante Não é nada de outro mundo Mas dura aí Em torno de 8 horas E tal Isso é o que eles dizem, né? De 2 a 3 horas Pra carregar E dura em torno de 8 a 10 horas Mas isso aí varia muito Ó, o amarelo também é bem bacana São cores diferentes Eu não curto muito Mas são bonitas, né? É inegável aí que são bonitas Até esse grafite aqui Cinza Mas ou eu vou ficar com esse aqui Ou com esse aqui Mas provavelmente eu devo pegar esse aqui Preto com azul e vermelho Pra gente poder resenhar aqui no canal Tá bom? Tem a dock ali Eu não sei se essa dock acompanha ele Eu creio que não Acho que ela é vendida separadamente Tem os acessórios aqui Que você pode incorporar no carrinho Tá? Tem uma espécie de suporte aqui Pra você jogar no celular Eu achei meio brutão Não me interessei não Eu vou pegar ele realmente Pra jogar Na minha TV Box E na minha... No meu PC mesmo aí Quando eu for jogar Algum tipo de emulador Tá? Eu tô passando um pouco mais rápido Olha esse preto aqui Muito bonito também, ó Um desses três aqui Eu vou pegar os mais escuros Tá? Então depois vocês deem uma olhada Eu vou deixar aí o link Tá vendo? A caixa A própria caixa dele não tem nome É o Riales Control 4N-SL É o que tá escrito ali Eu acho que seria esse o modelo 4N-SL Não sei Eu acho que é Nintendo Switch, né? Ele diz ali que é específico Pelo nome de específico não Que é mais direcionado aí Pro Nintendo Switch Mas a galera que comprou Já fez a resenha A maioria já falou ali Que funciona em PC Funciona em TV Box E por aí vai Tá? Então é isso mesmo Eu não entendi isso aqui Que o rapaz botou L2 e R2 Não são Ele botou aqui Letras garrafais Não são potenciômetros Não entendi Não sei o que ele quis dizer Acho que é pra galera Mais hardcore Isso deve significar alguma coisa Tá? Não acompanha a Doca Não acompanha nada daquilo Aquilo ali você tem que comprar Separadamente Tá bom? Então eu vou deixar o link aí Na descrição Não tem nome o controle Mas é esse aí 4N-SL Aí Controle É um controle bonito Barato E com ótima avaliação Não adianta Às vezes a gente pegar Um controle de 400, 500 reais Eu não vou jogar sempre Em emulador Em box Nem nada Meu negócio é portátil Então não adianta Eu investir aí 300, 400 reais Num controle pra PC A gente já viu A gente já viu Que eu tô querendo pegar Aquele Betong Betong Betop Eu acho G3 Aquele sim Pra celular Aquele vale Aquele é top Mas isso aqui pra jogar No PC E na box Tá de ótimo tamanho Beleza? Vamos pro próximo item aí Bom Próximo item que a gente vai ver Na verdade Alguns itens aí Que a gente vai ver Desrespeito a PSP Muita gente Gosta de PSP Tem o PSP E algumas pessoas Comentaram aí comigo Me chamaram aí Enfim Nos privados da vida De redes sociais Pra falar Pra trazer alguns conteúdos De PSP Então Eu tô com o meu PSP À venda Eu nem vou deixar aqui No No link Quem quiser Por um acaso aí Deixem nos comentários Que eu mando o link Que aqui o vídeo Não é pra ficar divulgando As minhas coisas Que estão à venda Eu já fiz Já fiz um vídeo separado Né? Então aqui são conteúdos De outros vendedores E caçadas realmente É... Da Shopee Enfim Caçadas aleatórias Então eu achei aqui Esse vendedor aqui Bem qualificado Ó Seis avaliações Desses itens Novamente Que ele tem aqui Que ele já vendeu Cinco estrelas Tá? Ele tem diversas mídias físicas Aqui ó E os preços variam ali De 39 Todos com caixa Variam aí De 39 A 69 Dependendo do título Tá? Virtual Games 2022 É o nome da loja Vou deixar aí embaixo Depois também Os links Caso vocês queiram Entrar em contato É... Lembrando que o jogo Aqui é original Vamos ver só rapidinho Aqui as avaliações 100% positiva Muita gente já comprou Aqui com ele E já deu os feedbacks De que é original E tudo mais Beleza? O próximo item Eu achei muito interessante Tá num preço Bem bacana O RG 350P Tá? Então aí se você tem interesse Em ter esse console O console realmente sensacional Alô Léo Vendi o meu pro Léo Aí mais ou menos Nessa faixa aí também Lembrando Que o meu já tava com a firma Do Adam atualizada E tudo mais Mas enfim É o RG É o RG 350 Tá? Ele tem aqui as variantes Dependendo do tamanho De cartão Que você queira Tá? É... Vai aumentando aqui Um pouco o preço Tá? Se for o de 16GB Tá saindo a 377 Tá? É a versão transparente Que é o translúcido Ou a versão preta Tá? Que é a carcaça aqui De plástico Lembrando que esse É o RG 350P O P significa plástico Tá gente? Pra quem não sabe Obviamente Essas nomenclaturas aí Da Amberne Que sempre que termina Com alguma letra Geralmente é o P e o M O M é de metal A carcaça E o P é de plástico Tá? Então esse é a carcaça De plástico Mas você tem duas versões aí O transparente Que é o translúcido E o preto Tá? Ambos Com cartão de 16GB Somente Vem com aquelas ROMs ali Bem básicas Tá saindo a 377 Se você quiser Além dos 16GB Que já vem com ele Né? No cartão Mais 32 Ou mais 64 Aí vai aumentando aqui De acordo com aquilo Que você escolher No caso aqui Tem o translúcido e o black Translúcido e o black Tá? Então se você quiser Com cartão De 32 Tá nesse valor De 415 Se você quiser Com cartão de 64 Não Aqui já é o cabo HDMI Então tem várias especificações aqui Você pode ir acrescentando Coisas aqui Tá? O Por exemplo Aqui vem Ele não tem cartão de 64 Não Ele só tem Até 32 Mas se você quiser Com o estojinho Mais o cabo É um valor Se você quiser Só com o estojinho Só com o cabo E por aí vai Tá? Loja oficial Da Ambernic Tá? No AliExpress Isso aqui tá no AliExpress Tá? Não tá na Shopee É a loja oficial Aqui deles Ó 95% De avaliação positiva Tá? Então Enfim Dispensa comentários Né? A loja própria Aqui Da Ambernic Tem todas as informações Aqui a respeito Do console Tá? Provavelmente Você já conhece Aí o nosso Velho e querido RG350P Um console Realmente Sensacional Maravilhoso Foi um dos melhores Consoles que eu já tive Eu vendi realmente Porque eu não Tava jogando nele Tava parado lá Muita gente Comprou Já recebeu Brasileiros Então vou deixar o link Aí na descrição Você encontra Até mais caro Bem mais caro Tem gente Vendendo a 500 600 e pouco De reais No próprio AliExpress Em algumas lojas Aí Então essa é a loja Oficial E se você tiver Dificuldade de pesquisar Tá? Vou deixar o link Na descrição Muita gente não sabe Que essas grandes A Polkid A Ambernic Tem loja oficial No AliExpress Tá? Então às vezes Porque se você For pesquisar lá Ambernic Vai aparecer 2 milhões de páginas Então já vou deixar Aí no link Na descrição Beleza? Vai estar lá Com uma RG350P Bom O próximo item Que a gente vai ver É um PSP Tá? Ele está vendendo O PSP Só o PSP Aí tem alguns detalhes Como a gente vai ver Mas está por 400 reais É Vem ali o carregador Ao princípio original E uma bagzinha De proteção Tá? No caso aqui Não tem nenhuma avaliação Porque ele só está vendendo esse Tá? Então quando vem aqui Assim ó Nenhuma avaliação Zero vendido Geralmente O vendedor Tem poucas quantidades Ou tem uma Ou tem duas Tá? Então ainda não vendeu Esse ainda não vendeu Mas ele tem qualificações positivas Aqui ó 974 Tá? É o Gel Nel Game Gel Nel Trocou ali A ordem Tá? Tem 974 Avaliações Tem bastante produtos Tá? A loja tem mais de um ano Então é um vendedor Aparentemente confiável Tá? O índice de satisfação Dele Cadê? Hum Cadê? 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 Acho que aqui na Na Shopee é diferente Vamos ver aqui ó Página da loja Ó Taxa de cancelamento 12% Seguidores 1000 Ó 4,9 Tá? O índice geral da loja Então lembrando que são Bastante Bem grande a loja São 5 estrelas Então Ele tá com 4,9 Uma porcentagem muito boa Vamos ver aqui ao detalhe do game PSP completo com jogos Funcionando Porém Observação Está sem a tampa da bateria Está sem a tampa da bateria E não leu o MD Fora isso tudo ok Aceito descontos É só pedir no campo de perguntas Envio os produtos de segunda a sexta Até as 4,5 Tá? Então Tem essas duas observações aqui Tem bastante PSP aqui Mas a maioria não liga Tá? Então eu já tô fazendo esse garimpo pra vocês Se você quiser pesquisar Obviamente pra seu Critério aí Você vai encontrar mais barato Mas provavelmente Os de ó Não liga tá? Tem esse aqui Que a gente já vai ver já já Tá? Eu já separei 395 Então tá PSP funcionando Tá nessa faixa aí De 350 Aí pra cima Tá? Mais barato do que isso Pode ter certeza que Não vai tá nem ligando É pra retirada de peças Esse mesmo vendedor Tem mais alguns PSPs Aqui também à venda Tá bom? Ó Tem esse aqui ó Só o console 100% Funcionando Ah ele bota aqui Ele deve ter vários né Como ele é uma loja Ele deve pegar vários Então esse aqui é só o PSP Funcionando Ele não diz aqui qual o modelo Depois vocês entram em contato Aqui no campo perguntas Tá? E façam aí as perguntas Ó Só o console funcionando 100% Vamos ver se tem mais fotos aqui Acho que não tem Não tem Tem aqui mais fotos Ah Tem aqui a versão P309 Então depois pesquise aí Qual é o modelo Tá funcionando 100% Tá aqui o modelo O 3001 Daqui na foto Dá pra ver Tá? Não tá no preço ruim não Cara Se vier com a bateria Ele não diz aqui no anúncio Se vem Mas provavelmente vem Aí ele diz ali Que não tem nenhum defeito Então tirem suas dúvidas Aqui no campo de perguntas Ah lembrando que aqui é só um É só uma caçada Se você quiser conversar com o vendedor Vem direto aqui ó Converse agora Tá? Da mesma loja Que a gente viu anteriormente aí Geo Neo Games Achei esse outro PSP aqui O PSP 3001 Tá? Tá no valor de 500 reais Acompanha ali um jogo original A case e o carregador original Tá? Então não vendeu nenhum ainda Porque ele só tem esse Mas tem avaliações positivas Tem a loja de Há mais um ano atrás Tá? É... Ótimo estado de conservação Bateria paralela nova Cartão de 4 GB Fonte paralela A fonte é paralela Tá? Eu tinha dito original Mas é paralela Case e o jogo do Ace Combat Skies Deception Lá... Leve micro risco na tela Ah! Leve micro risco na tela Nada que atrapalhe a jogatina Tá? Então tem fotos aqui Se você for aí a julgar Pelos preços do PSP ultimamente Tá dentro aí dos parâmetros da realidade De repente negocia aí um desconto Algo do tipo Tudo é válido, tá? Aqui na Shopee você pode fazer oferta Isso também é uma... Uma opção bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o... Eu não sei se dá pra fazer por aqui Eu acho que só dá pra fazer pelo... Pelo celular Você tem a opção lá de ofertar Então você entra em contato lá com... Deixa eu ver se abre aqui, ó Conversar agora Abriu aqui, tá vendo? Ó, é o mesmo veridor Gatorage Gatorage Tá abrindo aqui, mas não tem... Pelo menos aqui pra mim Não tá aparecendo a opção, ó Pedidos Vídeo, produtos Imagem É, não tem não Ou tem aqui É, não tem Não sei como é que as pessoas Conseguem me fazer isso De vez em quando Eu recebo lá no... Direto nas mensais Uma opção lá Fulano fez uma oferta Então às vezes um produto Dá por 500 E a pessoa pode te oferecer 450, 480 Tá? Então fica a seu critério aí Eu vou deixar também O link na descrição A julgar, como eu falei A julgar pelos preços Do PSP ultimamente Se ele tiver funcionando Tudo direitinho e tal É... Tá valendo, né? Dentro dos parâmetros atuais Tá bom? Pediram aí também Jogos de 3DS Tá? Achei esse vendedor aqui Muito bem avaliado Jogos de 3DS Ele já tem a loja aí também Há bastante tempo Olha lá Mais de um ano Já vendeu 16 desses jogos Tem vários itens maneiros Bons aqui, né? Maneiros Que a gente fala aqui no Rio É... Massa Dependendo de onde é o seu estado Tem bastante jogo bom aqui De 3DS Jogos de 3DS São caros, né? É uma... Enfim, é uma realidade Quem tem Nintendo Já sabe disso Tá? Mas ele tem vários preços aqui Tá? Na verdade ele tem 3 aqui Eu acho disponíveis Os outros eu acho que já vendeu Ó, tem o Skylanders Tá saindo por 57 New Super Mario Bros Tá saindo a 123 E o Pokémon Rumble Tá saindo aí a 104 reais Tá? Já vendeu alguns aqui As pessoas dando aí o feedback Tá? É um vendedor confiável E entrega os produtos de boa Show? Aqui eu tinha separado aqui Outros jogos de 3DS Mas eu acho que o link já expirou Esse aqui também já está esgotado Tem coisa que sai rápido Ó, jogos de 3DS Sem caixa Aí ele tem vários títulos aqui E vários preços também Tá? Aqui do lado Você escolhe o jogo que você quer Ó, aquele Pokémon Rumble lá Que a gente viu Que tava saindo por 104, né? Ele aí sem a caixa Tá saindo a 68 reais Tá? Quase 70 reais Não tem bastante jogo aí Ele tem várias mídias Tá? Questão de vendedor também Ó, tem bastante avaliação A loja já tem mais de 2 anos É um vendedor bem confiável Tá bom? E Nerd Games Show O próximo item É um item também Que me pedem muito E eu pesquisei muito Porque eu tô querendo comprar Uma pra mim também Eu tô querendo vender a minha Não é ruim A minha é uma Tanix T3 Mini E eu tô vendo Muita gente falando dessa box Tá? Pra vocês terem uma ideia Foram feitos aí Mais de 12 mil pedidos E ela tá num preço Muito interessante Ela tem uma configuração Sensacional Né? Ela tem ali 4 GB de RAM Mais 64 GB interno Tá com Android 10 É... Essa questão aqui do 6K Deve ser papo furado, né? Mas é uma box Muito bem avaliado Tá? Essa Transpeed Muito boa Vi vários reviews Não tem, obviamente Como eu resenhar Porque eu não tenho uma box ainda Né? Também pretendo comprar Tá? Eu tô fazendo umas sondagens aí Pra mim E resolvi separar ela aí Pra vocês poderem É... Dar uma olhada Analisar e ver se querem também Comprar Adquirir Porque muita gente me pergunta Pô, tem alguma box Uma box boa Que dê pra jogar emuladores Que dê pra instalar Cara, essa daqui Tá? Até o controle dela é diferenciado É um controle bonito Tem ali o dongle, né? Que a gente chama de dongle Ali o USB Bluetooth Você liga ali numa Smart TV Liga onde você quiser E passa a funcionar Tá? Muita gente já comprou Olha as resenhas aí Tá? Tanto de brasileiro Quanto de outras pessoas Aí do mundo todo A loja é ultra Mega confiável Tá? Marca Premium Tem até o selo aqui da Do AliExpress De marca confiável Tá? Já tem aí mais de 292 mil seguidores A loja aí tem mais de 4 anos Se não me engano Enfim, a loja é sensacional É de total Segurança Tem várias cores aqui Você tem que se atentar A escolher o plug, né? Geralmente a gente escolhe Aquele plug europeu Esse aqui, o europeu plug De tomada Tá? Tem várias cores Várias configurações Aí você escolhe Qual que você quer Com quanto de tamanho Que você quer Se quer com controle Se não quer Tá? Mas se você quer uma box boa E robusta Pra instalar emuladores Pra rodar bastante coisa Aí pelo menos Até o Play 1 Com bastante fluidez Essa box vai te atender E tá num preço legal, cara Tá custando aí Vamos botar aqui O padrão europeu Tá saindo por 160 reais Tá com uma promoção Bem interessante aí Pra box que é Né? E o que me chamou a atenção Dela é que ela tem Um reloginho aqui Ela é bem parecida Com a minha Que é a Tanex T3 A minha Tem esse reloginho aqui Então quando ela tá desligada Quebra um galinho ali Dá pra você ver a hora Colocar aí na estante E tal Beleza? Eu gosto assim Eu prefiro Esse tipo de box Assim Sem muito frufru Limpa Que aí eu mesmo Instalo as minhas coisas Eu não gosto dessas box Já pronta Com jogos Com emuladores Porque vem num sistema Bem bananado E vai ficando defasado Você não consegue atualizar Então eu prefiro montar O meu próprio sistema retrô Então se você procura Uma box boa Essa é uma excelente opção Voltando aqui Esse PSP A gente já viu Então eu acho que é isso Por hoje é só Separei aqui bastante coisa Como eu falei pra vocês O intuito desse vídeo É compartilhar com vocês Uma caçada Que eu faço pra mim E algumas pessoas Vão me sugerindo Vão me pedindo Vão buscando pra elas também Como foi essa questão Do PSP Jogos de PSP 3DS Tá bom? Se eu achar Eu vou trazendo mais É que tem muita coisa Que realmente Se tiver num preço legal Vende Como vocês viram ali Esgotado Então quando eu tô navegando Eu separo alguns links Depois eu vou abrindo aqui Pra fazer o vídeo Então é normal Que um link tenha expirado Ou tenha esgotado Se por um acaso Vocês aí clicarem Em algum desses links Pra ver Ter mais informações E comprar E tiver já expirado Tiver esgotado E puderem me comunicar Que eu vou excluir o link Pra evitar das pessoas Ficarem clicando também Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Qualquer dúvida Deixem aí na descrição Sugestão De caçada O que você Tem dificuldade Às vezes de procurar Tá? Como eu falei pra vocês Às vezes algumas coisas Só pra terminar aqui o vídeo Muitas pessoas por exemplo Têm dificuldade de procurar Porque os nomes Que eles botam aqui Não sei se vai aparecer Aqui agora Aqui Quer ver? Por exemplo Bolsa Case RG Não Case Switch Por exemplo Case de Nintendo Switch Vamos ver se ele vai procurar aqui Tá vendo? Às vezes vem A descrição Vem em inglês Se você não tiver traduzido É Você não consegue Achar Às vezes promoções Tá? Aqui por exemplo Vem como estojo Então às vezes Nem sempre Quando você vai fazer uma busca O algoritmo consegue entender Principalmente na Shopee Acontece muito isso Tá? E no AliExpress também Acontece Mas é menos vezes Vamos dizer assim Aí é uma tradução Às vezes muito grotesca Eu já vi casos aqui Por exemplo De aparecer como saco Deixa eu ver se aparece aqui Não tá aparecendo nenhum Quer ver? Saco Nintendo Switch Vamos ver aqui Saco Switch Não tá aparecendo não Mas eu já vi Principalmente no No AliExpress Aparece aqui ó Saco Nintendo Switch Não sei o que Quer dizer Tu fala assim Caramba Que de acha isso? Então às vezes A ideia surgiu justamente disso Que alguém pode ter uma dificuldade De buscar Ou essas promoções Não aparecem Pra pessoa Tá vendo a case bag Aqui ó Achei aqui Ó lá Interruptor Saco de armazenamento Quer dizer Aonde que alguém vai procurar Às vezes a pessoa gostou Desse modelo Quer esse modelo Mas nunca que ela vai Se atentar A buscar dessa forma Né? Saco de armazenamento Então a tradução ali Do algoritmo da Shopee É um pouco falho Então às vezes acontece Então eu faço essas caçadas Quem gostar Deixa o like Compartilhem suas experiências E vamos que vamos O intuito aqui É nos ajudar Se você também souber De alguma promoção Ou quiser compartilhar com a gente Fala aí comigo Deixa o link Que a gente tenta fazer um vídeo Show? Fiquem com Deus Um abraço Até a próxima E fui Tchau